50, 50, 50, 50, 50... Pô, passa a Sanatos LDM aí. Eu não tô jogando no LDM não. Não, eu não tenho que passar a Sanatos LDM. Cara, eu vou fazer um bagulho com ele aqui que ele vai... Joga aí o... Vai no balu de pesquisar rapidão. Galho! A Sanatos LDM. O nome do time do cara é sem preconceito. O time dele é todo de negro. Que foda! Caraca, que da hora! Desça a mama, desça a mama. Que da hora, velho. Que bravo. Pô, tá fazendo a live? Pô, legal esse aí, velho. Ah, é isso aí? Tá. Sem preconceito. Que bravo. O Bruno, ele é doente com o robô. Olha que tipo de robô, velho. Mais um prédio nisso aí. É só o primeiro robô. Seguinte. 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 Você vai sofrer um pouco. Aí, é. Fui perdendo, acho. Agora eu vou fazer, filho. Foi pênalti? Puta que pariu. O cara fez pênalti nisso, velho. Cara. Entendeu? Olha esse vídeo ali. Veneno. Veneno. Ô, filho. Ah, para aí. Começa a ver sua live, eu não aguento não. Ô, filho. Ô, filho. Tu já viu Liga da Justiça, velho? Já, mano. É bom, velho. É bom, velho. É muito bom. É quatro horas de filme, mas é bom. É bom pra caraca, cara. Não tem nem comparação com o de 2017. Tchau, tchau.